E aqui nós estamos no ponto de apoio, onde o pessoal pode dar uma paradinha, tomar uma água, comer uma fruta. Para os mais experientes ali, como esse pessoal aí, eles já carregam aí um carboidrato. Leandro, aqui no ponto de apoio, início do retorno de quem está fazendo 20 quilômetros, início do percurso de 40 quilômetros e não parece que nós já rodamos 10 quilômetros, não? A vontade é muito grande de trocar a bicicleta por uma moto, se não pegar uma carona no caminhão. Muito grande, a tentação é grande, né? Porque daqui para só subir agora. Sim, sim, sim. A gente tem que tentar, não é mesmo? É isso aí. 150, Ale. E aí, André? Pode subir? Viu? Pessoal, tem dois caminhos. Ah, eu creio que vai demorar mais de uma hora e meia. Ou a gente sobe aqui e anda pela mata e sai lá na frente. Ou a gente pode voltar pelo Estradão, que é mais tranquilo. A mata é um pouquinho chave. Isso, não divide? É, já até já divide. Eu vou pelo Estradão, também. Ah, eu também. Estradão? Eu não queria falar sozinha. O Nen, olha, por votação, vai. Pelo Estradão! É isso aí, pessoal. Vocês querem ir para o Estradão? Continuamos. Bom, Gugu, estou certo.